Vamos lá, então. Primeira palavra é culinária ou cozinha, né? Então, culinária, então culinária italiana, né? As coisas culinárias japonesas e cozinha no mesmo sentido de cozinha japonesa, cozinha italiana, né? De culinária e não a cozinha, o lugar, né? O lugar da casa onde você cozinha é outra palavra, é daidokoro, tá? Daidokoro. Tá tudo junto, na verdade, né? Ficou esse espazinho aqui, mas é tudo junto, daidokoro. Daidokoro, então, é o cômodo da casa, né? A cozinha. E a palavra pra culinária, cozinha nesse sentido, né? É diori, diori, tá? Diori. Aqui, vejam, né? Que o u tá prolongando o ryo, né? Yori, yori, ok? E é interessante, né? Essa palavra, que ela é formada por dois kanji, esse aqui, que é de arroz, né? Claro, tem que ter arroz. E este aqui, opa, é, errado. Ryori. Esse é o ryo e esse é o ri, tá? Ryô, ele vem de, é, esse kanji de ryô é de ingredientes ou materiais, né? E o ri, é interessante, ele é de, kanji de lógica, de ordem, né? Ordem no sentido de ter, ter uma razão pra, pra algo, né? Então, ter uma, uma, uma lógica. Ele é mais lógica mesmo. Então, se você tem uma lógica com os seus instrumentos, com os seus ingredientes, quer dizer, com os seus materiais, você cria uma culinária, né? Você pode criar uma receita. Então, se tem uma lógica, né? Tem uma razão com os seus ingredientes, né? Você tem lá, cria uma, uma, uma ordemzinha, né? Um processo, né? Com os ingredientes, você cria uma culinária, né? Bonitinho isso, né? Interessante. Muito bem. Ryô-ri. Esse ri também é o mesmo do muri. Muri. Sabe quando fala, ah, murida, murida, impossível, ou, ah, não, é infactível, ou é ilógico, né? Ilógico também é uma boa palavra, né? Então, muri. É, o mu é de negação, de não, não existência, né? Iri de lógica. Ok.